E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta-séries aqui no canal Ler, até amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Hoje eu vou trazer pra vocês uma série chamada O Programa. Essa série da Netflix, ela é dividida em três episódios e ela vai contar a história. São vários estudantes que fizeram parte de uma academia que se chamava Ivory Ridge Academy. Essa academia aí, pra jovens, ela prometia amor com disciplina, então era o lugar onde os pais acabavam colocando os filhos que começavam a apresentar alguns problemas, por exemplo, com álcool ou algum problema também de obediência, coisas aí nesse nível. Só que acontece que a gente sabe que isso também é uma porta aberta pra diversas coisas, como, por exemplo, você colocar algum filho ali que tá atrapalhando a sua vida. Que hoje, esses jovens, hoje já bem adultos aí na casa dos seus 30, 35 anos de idade, estão fazendo um documentário mostrando qual é a verdade por trás, então, desses internatos. Esses internatos de correção de comportamento e como também isso funciona como um culto. Quem foi a pessoa que começou a organizar, pelo menos essas academias que estão sendo faladas no documentário, que vem aí quase de um comportamento de culto e como isso funcionava com os alunos e também com os pais. Então, não deixa também de ser um lugar como se fosse, olha, aqui a gente é um lugar onde pode consertar o seu filho com um valor extremamente alto. Nós estamos falando de uma mensalidade que podia chegar a mais de 5 mil dólares, quando as condições aí desses alunos eram condições assim que vocês nem conseguem imaginar. Então, fica comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, o teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde, no arroba joicerodriguesoficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Tá ventando muito, qualquer barulho que aparecer é porque tá arrasando de ventar e de chover por aqui, então desculpem aí os barulhos. Bom, a principal personagem desse documentário, na verdade, é a pessoa que está produzindo o documentário, que teria sido uma aluna, então, dessa academia. Então, a história dela é mais esplanada dentro do documentário e a gente também consegue ter uma ideia de tudo que aconteceu. Tem outros jovens com ela, porque depois, com o advento aí das redes sociais, eles puderam se encontrar e acabaram aí se ajudando e contando também todas as coisas que aconteciam lá dentro. Uma vez que conversar dentro desses lugares era proibido, então, tudo que acontecia com uma pessoa, acontecia com outra, o outro não ficava sabendo. Então, todo mundo depois se perguntava se eles não estavam ficando loucos. Inclusive, existe uma grande dificuldade dos pais aceitarem que essas coisas aconteceram com os seus filhos dentro da academia. Eles achavam que os filhos estavam mentindo, quando eles conseguiram sair, então, do local, que eles estavam mentindo que aquelas coisas não podiam ter acontecido e aconteceram. E tinham histórias aí cada vez piores. Então, muitos jovens se afastaram de suas famílias e nunca mais quiseram retornar. Era uma situação complicada, porque pra ser levado, então, o seu filho e tal, se ele não quisesse ir, eles tinham um grupo que ia buscar o seu filho dentro de casa. Então, eles tiravam aí o seu filho da cama, levavam com a permissão ali dos pais e pagando mensalidades extremamente altas, porque eles tinham prometido que eles iam colocar o seu filho na linha e que seu filho terminaria ali o ensino médio e ainda seria um cidadão de bem e acabaria com todos os vícios, se aquele adolescente tivesse, entre outras coisas aí que acontecem durante a adolescência. Obviamente, eu não vou contar esse documentário na ordem, pelo simples fato de que as coisas podem ser bem enxugadas dentro desse documentário. Passa muitas visões diferentes aí de cada um, que cada um passou, quando tudo isso pode ser sintetizado. Contando a história da Cat, a gente já consegue colocar outras personagens aí no meio disso, pessoas que passaram pela mesma coisa e também mostrar como funcionava também o lugar e a organização. Porque o programa, que seria uma das academias, de várias academias, por alguns países do mundo. E o documentário também foi feito porque ainda existem, tá, escolas como essa abertas aí em alguns lugares do mundo. Eu acredito que nos Estados Unidos também ainda existe academias como essa abertas, escolas como essa abertas. E isso é sim uma forma de mostrar para as pessoas que esses lugares não são lugares para você colocar os seus filhos. Então, tem psicólogos falando sobre isso, pessoas que ajudaram a denunciar e também uma escritora, tá, uma escritora chamada Maia, que acabou fazendo um livro falando desse sistema, desse sistema de colocar jovens e tratar da forma que foram tratados. E também enganando os pais, tá, em muitas das vezes. Mesmo que em alguns momentos a gente percebe que aqueles pais, eles não estavam enganados. É que estava ali mais cômodo deixar ali o seu filho naquele local. De repente eles achavam que dessa forma eles ensinariam alguma coisa, ninguém sabe. Mas a questão é que quando você coloca um filho, dois filhos ali, três filhos ali, você já tem mais ou menos uma ideia do que está acontecendo sim. E isso tudo também, a gente tem que pensar que tem todo um sistema de manipulação. Inclusive a Cat, que é uma ex-aluna, uma ex-aluna de 35 anos, está fazendo esse documentário. Porque ela se torna aí uma pessoa que trabalha com documentários, trabalha também aí em Hollywood, trabalha com algumas coisas. Ela vem de uma família de pessoas aí envolvidas com isso. Ela fala que tem muito ali, tem muita coisa que eles utilizavam, como se utiliza na cientologia, como se utiliza também na Nixon. Entre outros locais aí que tem algumas famas aí um pouco duvidosas. Mas, voltando aqui na história já, pra gente já fez esse contexto, né, do que se passa nesses lugares. É importante lembrar também que essas escolas, vamos chamar dessa forma, elas funcionavam em locais onde normalmente se tinha uma alta no desemprego. Porque eles iriam precisar de mão de obra barata, tá, pra poder fazer essas escolas funcionarem. Então eles conseguiam lugares remotos, mão de obra barata e ninguém estava vigiando ou iria denunciar o que estava acontecendo dentro dessas escolas. O que acontecia dentro dessa academia era um verdadeiro filme de terror. Só que acontece que você pega pessoas e você diz assim, olha, esses alunos são alunos maus, são alunos que acabaram entrando aqui porque os pais não sabiam mais o que fazer com eles, tentaram fazer mal pros pais e você tá num lugar isolado onde ninguém te critica por isso. Onde dizem o seguinte pra você, os melhores funcionários são os que mais têm reclamações dos alunos. Então aquilo, com o passar do tempo, vai perdendo o controle e essas pessoas vão se tornando cada vez mais violentas e fazendo isso contra os alunos que não podiam se defender. Então vamos começar com a história da Cat porque é o seguinte, o documentário todo se inicia com os alunos chegando, um grupo de alunos chegando na escola. Então eles estão vendo que as instalações estão desativadas, eles já tinham, eles vão comentando ao longo do documentário que eles já tinham ido até o local várias e várias vezes e eles vão encontrando diversos documentos, ninguém teve o cuidado ali, ninguém teve nem mesmo ali a capacidade de juntar os documentos, inclusive os documentos que provavam, provavam que coisas ali que configurava sim um crime estavam ali registradas, assinadas. Então tudo que acontecia era sim com a anuência de todos, então todo mundo que fazia parte do corpo de funcionários dessa escola sabia as coisas ali erradas que acabavam acontecendo. Tinham histórias, por exemplo, de diretores ali, como se fossem diretores de meninas e diretores de meninos, né, que tomavam conta ali do grupo de meninas e grupo de meninos, que muitas vezes brincava com essa questão toda dos alunos não terem acesso ao mundo exterior, não terem acesso aos pais e se sentirem muito sozinhos e muitas vezes acabavam levando essas pessoas aí para suas camas. Então tudo isso era assim escrito e tinha sempre uma pessoa ali que acabava assinando, então existia sim essas provas ali dentro. Sem contar os maus tratos em algumas unidades acabou acontecendo até mesmo durante as famosas contenções, que era quando eles acreditavam que um aluno estava fazendo exercício da forma correta, coisas muito bobas, tá. Eles acabavam tentando conter, faziam isso com força física e esses alunos acabavam perdendo as suas vidas. Aqui no caso nós vamos contar do ano de 2004 para frente, porém parece que essas instalações elas começaram a funcionar ali na década de 90, então não se tem uma data precisa, mas ela começa em Utah, começa com um homem, um homem chamado Robert, esse Robert ele era um homem mórmon, era bem importante ali entre os mórmons e um dia ele disse que tem uma revelação, que ele queria cuidar de jovens, porém ele não tinha diploma universitário, então ele começa a criar várias dessas escolas. Ele começa esse treinamento de escola em Utah, que não tem uma certa regulamentação em relação a isso, basicamente você coloca o seu filho para estudar, você fecha essas escolas e ninguém vai se meter, e essa escola foi basicamente para ele um laboratório do que ele faria em outros estados. A escola de hoje no caso é em Obensburg, em Nova Iorque, um local já um pouco mais afastado em Nova Iorque, não tem tantas empresas funcionando, é um local que tem duas penitenciárias, tem também um hospital psiquiátrico e basicamente mais nada, então as pessoas têm muita dificuldade em arrumar emprego. Então a Avery Ride, ela abre e precisa de funcionários, aquilo foi incrível, porque eles tinham muitos funcionários, eles eram muito mal pagos, então eles recebiam em torno ali de 4 dólares, 5 dólares por hora, para poder tomar conta dos alunos que estavam chegando. E quem eram esses alunos? Alunos que davam trabalho ali para os pais de alguma forma. Então nós vamos conhecer, por exemplo, a história da Cat, sempre foi uma garota animada, uma garota inventiva, tinha sempre uma ideia ali passando pela cabeça dela, só que ela tinha uma história de vida triste, e essa história de vida triste muitas vezes era usada contra ela dentro da escola, então fazia parte de tudo isso, essa manipulação ela funcionava de todas as formas. Então a história dela é basicamente essa, ela perde a mãe dela, um tempo aí antes de fazer 2 anos de idade, em torno de uma semana antes de fazer 2 anos de idade, porque a mãe dela, ela tinha câncer de mama, e o pai, ele era um documentarista, ele trabalhava com documentários, então desde criança, praticamente, desde que nasce, o pai já vivia filmando ela, e conforme ela cresce, o pai também sempre deixando câmeras, ela tinha mais duas irmãs mais velhas, e elas estavam sempre montando, colocavam ali como se fosse o palito do pai, fingiam que estava entrevistando alguém, ou que estavam fazendo um documentário sobre um planeta, o planeta Marte, ou fosse o que fosse, estavam sempre ali produzindo a mente ali, cheia de ideias, você já via que eram crianças ali muito imaginativas, e conforme os anos vão se passando, ele se casa novamente, ele se casa quando a Cat, ela estava com 7 anos de idade, então, uma das irmãs já estava indo para a faculdade, a outra foi morar fora do país, e ela, querendo ou não, era a mais nova, então, era a que ficaria mais tempo ali com a família, o problema todo, é que a madrasta dela e ela não se davam bem, então, a madrasta dela não era uma madrasta, assim, agradável, tem algumas fitas que ela acabou gravando, ela também usou isso a favor dela, ela foi gravando, acho que talvez para mostrar para o pai, ou algo que o valha, e a madrasta está sempre dizendo para ela, que ela é uma pessoa, você quer o quê? Você está gravando tudo isso para mostrar alguma coisa para o seu pai? Muitas coisas ali me lembraram até um pouco o que acontecia com o Bernardo, sabe, com o Bernardo Boldrini, quando o Leandro ficava gravando o filho dele, era basicamente aquilo que acontecia, um nível talvez um pouco mais tranquilo, por ser duas mulheres, e a gente está assistindo dublado também, então, não dá para você sentir tanto, né, o sentimento não transparece tanto, só que ela tratava, sim, a Cat desse jeito, então, automaticamente, a Cat também foi se tornando uma pessoa que foi colocando ela de lado, e também foi se tornando uma pessoa um pouco mais difícil. Divido essas brigas com a madrasta, e também, né, esse comportamento que para a madrasta era um comportamento inaceitável, ela é mandada para um colégio interno cristão, porém, não dura muito tempo, ela vai ficar ali menos de um ano, porque ela vai acabar tomando uma Smirnoff Ice, e acaba sendo expulsa do colégio, né, era um colégio cristão e tal, então, acabam colocando ela para fora, porém, no dia que o pai vai buscá-la, então, da escola, né, ela está achando que ela vai voltar para casa, quando chega lá, já tinham funcionários da Ivory Ride Academy, para levá-la, então, para a nova escola dela, e aí começa o pesadelo de 15 meses, 15 meses que ela vai passar dentro dessa escola. O susto já começa porque ela foi levada à força, então, ela não entende o que está acontecendo, e quando ela chega nessa tal academia, nessa academia onde você vai ensinar com disciplina e amor, porque foi isso que foi vendido para o pai dela, ela chega por volta das 3 horas da manhã na escola, estava tudo escuro, e eles mal deixam ela pegar as malas dela, eles levam ela para um banheiro, e lá ela passa por um corredor, quando ela chega no corredor, tinha vários colchões, mas vários colchões com alunos dormindo ali no corredor, então, tinham alunos dormindo com os braços abertos, tinham alunos ali dormindo de várias formas diferentes, ela começa a ficar assustada com aquela situação, vai até o banheiro, e quando chega lá, ela passa por uma revista, sim, gente, uma revista assim, como quando você vai para a cadeia, sabe, revista íntima, seria basicamente isso, ela passa por essa revista, porque não podia ter celular, não podia ter absolutamente nada, primeiro, eram muitas as regras, e você trabalhava com um sistema de pontos, então, conforme você ia juntando pontos, você ia passando como se fosse de ano, até você completar 18 anos, ou acabar o ensino médio, essa era a proposta da escola, só que acontece que a escola custava, mais de 5 mil dólares por mês, então, é óbvio que não era interessante, que o aluno, ele rapidamente terminasse o programa, então, tinham coisas ali, que normalmente eram físicas, que acabavam acontecendo, e fazia esse aluno perder pontos, primeiro, que era proibido você olhar, ou você falar com outras pessoas, então, você não podia conversar com ninguém, que estivesse na escola, nem funcionários, e nem também os alunos, talvez ali, entre, de 3 em 3 dias, alguns dias ali marcados, você podia se reunir, com a sua família, eles dividiam os jovens em grupos, e esses grupos, tinha como se fosse um líder, esse líder seria um funcionário, que era o chefe da família, onde você colocava para fora, tudo que você estava sentindo, e ele dizia para você, que você estava sendo fraca, você estava se vitimizando, então, tinha um sinal, que eles faziam assim, com um vento, quando você falava qualquer coisa, sobre a sua vida, ou por exemplo, nossa, esse pão está bofado, alguém já fazia assim, tipo, você está se vitimizando, porque tudo isso, para quem enxergava, contava pontos, então, essa pessoa, que estava basicamente, fazendo isso com você, fazendo você se sentir mal, ela ganhava pontos, por isso, e no fundo, tudo era em torno de você, fazer outra, quanto mais mal você causasse, para as pessoas, mais pontos você tinha, no frigir dos ovos, seria isso, porque se você respeitasse, todas as regras, você estaria sempre colocando, as pessoas ao redor, em situações difíceis, e quando você não obedecia, essas regras, a coisa ficava bem difícil, para você, tem um garoto, o nome dele é Quintin, e ele mexe bastante, quando a gente olha assim, a situação dele, porque é o seguinte, ele era um cara, que ele não se dobrava, de jeito nenhum, ele não se dobrava, então, ele vivia no que seria, a cela, para conter, mas não no sentido, de contenção física, eles queriam quebrar mesmo, o seu espírito, então, eles colocavam a pessoa lá, num quartinho, era como se fosse, um quartinho assim, gente, uma solitária, basicamente, com uma carteira, de colégio, sem iluminação, sem ventilação, sem alimentação, e você tinha que ficar, fazendo uma determinada, atividade repetitiva, várias e várias vezes, por horas, e depois, alguém mandava você, ficar de cabeça baixa, você tinha que ficar, de cabeça baixa, por várias horas, depois ele apontava, para um dos tijolos, do lugar, e dizia, qual foi o tijolo, que eu apontei, a pessoa com a cabeça, ali já, aérea, não conseguia dizer, então, mais uma vez, cabeça baixa, vamos começar tudo de novo, e isso podia durar, por dias, e muitas vezes, as pessoas faziam, suas próprias necessidades, fisiológicas, gente, a situação assim, era realmente complicada, para vocês terem uma ideia, as meninas, elas iam para o banheiro, você não podia, para vocês terem uma ideia, soltar pum, na instituição, era considerado, um delito grave, você tinha que avisar, que você precisava, e assinar um papel, para você ir até o banheiro, fazer isso, tudo que era feito ali, era com o intuito, de envergonhar, quando as garotas, elas iam até o banheiro, por exemplo, elas precisavam avisar, que elas iam ao banheiro, para fazer todas, as suas necessidades, fisiológicas, qualquer necessidade, fisiológica, incluindo, ali também, a higiene, você precisava, que um funcionário, estivesse com você, então, você precisava, ser rápido, no banheiro, não podia, se olhar no espelho, e você, tinha que ficar, com a porta aberta, porque esse funcionário, ele ficava, te vigiando, enquanto você fazia, ali as suas necessidades, e depois, você levantava, e voltava, ali para o sistema de aula, o sistema de aula, eram computadores, porque esse cara, ele não tinha, muita instrução, quem criou, esse projeto todo, que foi esse tal, Robert, e se ele colocasse, muitos computadores, demonstravam, que o lugar, era muito moderno, então, ele colocou, vários computadores, mas o programa, de ensino, era péssimo, péssimo, e não reconhecido, então, quando eles saíam de lá, além de tudo isso, ninguém sabia, mas o diploma, que eles conseguiam lá, não valia, como um diploma, de ensino médio, então, muitos, saíram de lá, e tiveram que fazer, o famoso SISU, que era para poder, aí, recuperar esse tempo, que eles não tiveram, um ensino, um ensino convencional, que eles pudessem, aí, fazer uma faculdade, muitas vezes, eles passavam, por privação de sono, muitas vezes, eles passavam, por privação de comida, então, tinham situações, ali, em que eles eram alimentados, muitas vezes, eles chegavam a gastar, quatro dólares, para poder alimentar, um aluno, ali, escrito em folha, eles acham, a documentação, essa moça, a Cat, ela passa, dez anos, recolhendo documentação, dez anos, então, eles encontram, ali, quanto custava, a hora do funcionário, quanto custava, cada aluno, e eles encontram, esse valor, de 4,20 centavos, ali, que era o que eles gastavam, com um aluno, por dia, envolvendo, ali, todas as necessidades, deles, eles precisavam, de basicamente, tudo, não tinha, condições decentes, de dormir, eles dormiam, em beliches, beliches, ali, que o colchão, era velho, mal tinha roupa de cama, a gente, o lugar todo, era um nojo, e ainda era assim, não se gastava, com mão de obra, a mão de obra, era você, que conseguia, ir passando, ali, de fase, como se fosse um jogo, de videogame, você juntando pontos, passando as suas fases, e quando você chegava ali, no nível 3, você tinha o direito, de cozinhar, então você ia trabalhar, para a instituição, porque você estava lá dentro, então você acaba, trabalhando para o lugar, de graça, então você ia cozinhar, você ia limpar, era aí, que você começava, a poder ter o privilégio, de poder limpar banheiro, de poder fazer as coisas, existiam várias histórias, de coisas como, pessoas que faziam alunos, passar a escova de dente, dentro do vaso sanitário, depois de escovar o próprio dente, isso chegou, inclusive, à Suprema Corte, isso chegou a ser julgado, então ninguém sabia, mas a pessoa, que estava por trás, de tudo isso, era uma pessoa poderosa, uma pessoa que financiava, alguns políticos, então era uma pessoa, protegida, de alguma forma, porque ciência, do que acontecia, sim, já se tinha, inclusive, mais uma vez, essas escolas, foram abertas, em vários lugares do mundo, a do México, por exemplo, é uma, que vai durar pouco tempo, ela vai ficar aberta, por pouco mais de um ano, até o dia, que simplesmente, o governo vai fechar, essa escola, vai perceber o que está acontecendo, fechar a escola, e o que eles vão fazer, com os alunos, levar os alunos, para a unidade, então, que a Cat está, que é essa unidade, da Avery Reed, que fica, em Aubensburg, quartos, que eram extremamente, pequenos, eles chegavam, a ter até, seis alunos, dormindo lá, então, a coisa toda, ficou, assim, um absurdo, ela diz, né, a Cat diz, e também o Kentin, que Conjuntivite, Sarna, começou a acontecer muito, porque a situação, que eles ficaram ali, aglomerados, era terrível, e também era assim, eles não podiam conversar, com os pais, então, depois de muito tempo, lá dentro, depois de muita promessa, papel assinado, você tinha que assinar, que você não ia pedir, para sair do programa, você tinha que assinar, que você não contaria, nada, que você, estava se sentindo, mal, dentro do programa, você precisava sair, porque se você saísse, e contasse, você perdia, todos os seus pontos, e aí, às vezes, você já estava, no nível 3, se você chegasse, no nível 6, você conseguia, sair do lugar, mas aí, se você contasse, para alguém, ou pedisse, para ir embora, simplesmente, você retornava, para o nível 1, ainda com muitos, mas muitos castigos, inclusive, tinha um, que teve uma menina, que eu fiquei, com bastante dó, porque ela foi, uma menina, que entrou lá, porque ela também, teve problemas, e ela, os problemas dela, foram de outra ordem, ela teria, ficado sem ninguém, basicamente, alguém colocou ela, lá dentro, porque ela perdeu o pai, quando ela tinha 3 anos, em um acidente de carro, e ela estava, no carro com o pai, então, quando ela chega no lugar, ela tinha ali, os seus 12, 13 anos, eles começam, a dar medicação, para ela, e falavam, diversas vezes, que ela devia ter vergonha, porque quem deveria, estar no lugar do pai, então, ter perdido sua vida, seria ela, e não o contrário, então, eles colocavam, essa culpa na menina, era uma coisa, assim, horrível, a Cat, que perdeu a mãe, então, antes dos 2 anos de idade, para o câncer e tal, eles diziam, que na verdade, quem tinha que ter ido, era realmente a Cat, que a mãe teria partido, porque não queria ficar com ela, então, assim, a coisa era pesada, e aí, depois, eles tinham, o que eles chamavam de seminários, que era o que marcava, basicamente, uma passagem de fase, que acontecia, de 6 em 6 semanas, durante essas reuniões, a coisa era absurda, eles colocavam, músicas de meditação, e começavam a fazer atividades, como, por exemplo, bata, na mãe, que te abandonou, porque a mãe, que você perdeu, ou o pai, que você perdeu, ele abandonou você, então, pode pegar, e eles pegavam, como se fosse uma toalha, enrolava, ali, um monte de fita, aquilo ali, ficavam batendo, só que era o seguinte, você não podia bater, até cansar, não era uma coisa, vou bater, para tirar a minha raiva, não, você tinha que bater, por 8 horas, e se você parasse, você estava desistindo, e se você desistia, você precisava ir para uma outra palestra, que era uma palestra de reconexão, a palestra de reconexão, era basicamente, você repetir uma coisa, a mesma coisa, o tempo todo, até você não aguenta mais, e apagar, então, por exemplo, elas dão um exemplo, né, no documentário, que era, um exercício, que você tinha que ficar, palmas juntas, palmas separadas, palmas para cima, palmas para baixo, só que todo mundo repetindo, ao mesmo tempo, e só isso, só isso, somente isso, com uma música de fundo, gente, olha, American Horror Store, dava para fazer tranquilo, dentro desse local, sem contar, outros tipos, ali, de atitudes absurdas, principalmente, com os meninos, os meninos, tinham um quarto, que tinha, ali, câmera de segurança, e tinha um que não tinha, câmera de segurança, então, tinha um rapaz, que simplesmente, entrava lá, ele era como se fosse, o chefe dos garotos, então, ele entrava, e sempre inventava alguém, que precisava ser contido, mas não tinha ninguém, ali, para ser contido, você está vendo, na câmera de segurança, que ninguém precisava ser contido, mais, era uma desculpa, que ele tinha, para poder pegar, esse jovem, pegar ali, levantar, ali, pelo colarinho, e levar para esse quarto, que não tinha câmera, eu acho, que eu não preciso, falar para vocês aqui, o que acontecia, nesse quarto, se filmando, ele já estava pegando, pelo colarinho, quando a pessoa voltava, ela estava com a boca, suja, precisando tomar ponto, coisas, desse tipo aí, então, era nesse nível, que funcionava, esse lugar, e sempre, não reclame para os seus pais, porque senão, as coisas vão ficar, bem piores para vocês, e aí, muitos de vocês, devem estar se perguntando assim, tá, mas e os pais, muitos pais ali, tá, podiam até estar fazendo consciente, e os que não estavam, como por exemplo, o pai da Cat, o pai da Cat, ele não sabia, que isso acontecia, o que os jovens, também não reclamavam, ficar sem sabendo, que você reclamou, você regredia, no programa, mas também, tinha um outro detalhe, os pais, também, faziam essas reuniões, os pais, também, participavam, dessa lavagem cerebral, isso era uma lavagem cerebral, que acontecia, tanto com os jovens, como também, com os pais, então, os pais, eles eram programados, todos ali, programados, a não aceitarem, e serem convencidos, de que os filhos, claro, queriam manipulá-los, e dizer, que aquilo tudo, que estava funcionando, era uma coisa ruim, porque afinal de contas, eles queriam continuar, manipulando os pais, e que se, isso tudo continuasse, eles poderiam acabar tirando suas vidas, eles poderiam acabar presos, e quem é que quer isso, para o seu filho, e muitas pessoas, acabavam então, entendendo, quando alguém, acabava mandando uma carta, tendo esse direito, depois de bastante tempo, de mandar uma carta, e ali, tivesse qualquer coisa, a pessoa achava, que era só uma forma, ali, de dizer, não, ele está falando isso, porque ele quer que eu tire ele de lá, ele quer voltar, fazer todas as coisas, que ele já fazia, e ele está tentando, me colocar, estar numa situação difícil, só que tinha pais, que não, tinha pais, que sabiam, que estava acontecendo, tinha mais de um filho, estudando, nesse sistema, e simplesmente, ia ficando, por lá mesmo, tiveram pessoas, até tem um psiquiatra, que ele fala o seguinte, que o problema, ele pensava muito, que o problema, não eram, os alunos, que não conseguiam, chegar até o nível 6, mas os alunos, que conseguiam, porque eles teriam, que prejudicar, tanto as outras pessoas, eles teriam, que prejudicar, tanto os colegas, eles teriam, que ser pessoas, tão horríveis, muito provavelmente, eles sim, teriam bem mais problemas, do que a pessoa, que desistiu, do que a pessoa, que simplesmente, não aguentou, então, ele se preocupava mais, com quem conseguia, completar todo o programa, então, a coisa, é assim, inimaginável, é falado muito também, sobre um experimento, que eu já trouxe, aqui no canal, um vídeo, que é o experimento, de Stanford, tem até mesmo, um livro, falando sobre esse experimento, que é a questão toda, do poder, então, você pega essas pessoas, que estavam desempregadas, num lugar, que não tinha muita esperança, você coloca ali, vários jovens, que você diz, ó, são jovens, tem dinheiro, e estão aqui, porque não obedecem, maltratam os pais, falam aí, um monte de palavrão, se comportam mal na escola, usam ilícitos, e começam a falar, um monte de coisa, e dizem para vocês, ó, vocês estão aqui, para corrigir, vocês têm essa liberdade, mais cedo ou mais tarde, a coisa vai sair de controle, você está num lugar, onde não tem ninguém, tomando conta disso, onde não tem ninguém ali, onde não adianta reclamar, não adiantava nada, desses jovens abrirem a boca, contarem para os pais, ou sei lá, colocarem no jornal, não ia resolver, tanto que, vai acontecer o que seria aí, como se fosse uma rebelião, dentro da escola, que o Quentin, que vai fazer, aquele garoto, que passou ali, bons meses ali, penando dentro, dessas solitárias aí, ele vai inventar, como se fosse, uma rebelião, e pasmem, sabe por que, que a rebelião não vai dar certo? Porque ao invés de seguirem o Quentin, para eles poderem ir embora, eles acabaram indo para a cozinha, eles estavam com tanta fome, que antes eles decidiram, passar ele na cozinha, para conseguir pegar alguma comida, antes de fugirem, e aí poucos acabaram fugindo, apenas 30 fugiram, e depois a polícia conseguiu capturá-los, apareceu no jornal, eles saíram como delinquentes, fugindo da boa escola, tá, então, a vida, pelo menos do Quentin, ficou melhor, porque ele disse que na cadeia, as coisas eram muito melhores, e depois também acabou, saindo da cadeia, e talvez aí, tenha ficado mais exposto, também, tudo que aconteceu, não precisou mais voltar para a escola, o que a Cat, ela quer com esse documentário, além de expor, claro, tudo que aconteceu, ela vai até a cidade, ela tenta procurar os antigos funcionários, tinha um dos funcionários, que era um dos funcionários, ali, mais complicados, os funcionários, um dos funcionários, que chegava até mesmo, a dar uma olhada, nas redes sociais, ali, dos alunos, quando eles saiam da escola, para ver se nada, ia dar processo, era uma pessoa suja mesmo, e pasmem, quando ela chega na cidade, ele é o pastor de uma igreja da cidade, então, ela começa a encurralar ele, tem uma hora que ela até fala, fala assim para ele, nossa, por que você é contando essas mentiras, porque ela começa a falar as coisas que ele fazia, e aí, ele começa a dizer, não, mas eu não tive essa intenção, e tal, depois ele perde um pouco a paciência, e tem uma hora que ela fala, faz o seguinte, sai da igreja, porque assim, você não mente dentro da igreja, então, ela começa a confrontar todas essas pessoas, expor essas pessoas, mesmo que a gente não veja, e o rosto, a gente vê como eles ficam sem graça, em estar falando que eles participaram daquilo, até que tem uma mulher que joga bem a real para ela, fala, olha, quando eles vieram para cá, todo mundo aqui estava desempregado, todo mundo se beneficiou com a escola, então sim, todo mundo fez o pacto aí de silêncio, e cada um acabou lidando com a situação, da forma que achou melhor, pelo menos essa não foi hipócrita, deixou bem explícito que sim, que eles faziam esse tipo de coisa, sabiam tudo o que estava acontecendo, e que ninguém ia abrir a boca, porque era o emprego deles, era o meio que eles estavam tendo, para poder ganhar a vida, e eles não prejudicariam isso, então, pelo menos ela foi, uma pessoa ali bem, aberta, ali nas suas intenções, depois também, a Cat, ela quer saber, quais outras escolas continuam funcionando, então, ela vai atrás das pessoas, porque ela descobre, que se tratava, na verdade, de uma empresa, uma empresa que tinha várias escolas, e essa empresa tinha um dono, que era esse tal Robert, então, ela quer saber, porque que nada respingava no Robert, então, ela vai encontrando vários testes de ferro, pelo caminho, e é aquela coisa, vai atrás de uma advogada, porque teve um processo, de um garoto, que acabou, jogando um pedaço de pão, no chão, foi contido, ali sem ar, por 12 minutos, e acabou, não conseguindo, se é que vocês me entendem, então, a família decidiu processar, e ela se interessou, tanto pelo assunto, que ela começou a levantar, várias coisas, e tinha, sobre a escola, que a Cat frequentou, então, a Cat, ela tem acesso a esses documentos, e a advogada explica para ela, todos terminam, por mais que passem, passem por vários locais, todos vão terminar, aqui, nesse nome aqui, nesse tal Robert, e aí, que vai passar para a gente, né, como tudo isso começou, na verdade, esse, essa escola, essa coisa toda, ela já vinha de alguns experimentos, dos anos 60, então, experimentos comportamentais, coisas que futuramente, vai dar muito, enfim, tem muito assunto para coaching, para livros ali, de autoajuda, você é o que você mentaliza, e também comportamentos ali, bizarros, que muitas vezes ali, é até comparado, com comportamento de seita, como por exemplo, fazer um com os pais, e também com os alunos, vestindo eles de mulher, colocava já, como se fosse quase, uma, essa coisa de constelar, né, então, eles colocavam os pais, você estava ali, anos, sem ver o seu pai, mais de um ano, dois anos, sem ver o seu pai, sua mãe, de repente, eles colocam todos eles, ali, num círculo, e falam, olha, para na frente do seu pai, estica o braço, só que a distância, você não consegue encostar no seu pai, e eles diziam o seguinte, para você, está vendo, quando vocês moravam juntos, você também não queria estar próximo a ele, agora, você quer encostar nele, e você não pode, e está lá o pai, de olho fechado ali, totalmente em transe, então, eles começam a levantar, todos esses sistemas, que foram sendo adaptados, ao longo do tempo, e também falam do Cianon, porque esse programa, ele teria vindo, justamente, de ideias do Cianon, o Cianon teria sido, como se fosse uma ideia, ali, por volta de 1957, que dizia respeito, ali, às pessoas que queriam se livrar do álcool, então, era como se fosse, ali, você ter que confrontar, né, quem você era, de forma, onde você ficava muito irritado, muito estressado, como se fosse, ali, o banquinho do confronto, e aí, várias pessoas, falavam um monte de coisa, para você, e a pessoa que cria, como se fosse, esse, entre muitas aspas, método, ele achava, que na época, focar os métodos, para a pessoa parar com o álcool, eles eram muito leves, então, tinha que ser levado, aí, esse método do Cianon, seria bem mais, mais efetivo, então, depois, no método do Cianon, vários outros métodos, eles foram sendo criados, mas, todos, ali, vindos, né, pelo menos, com a base, ali, do Cianon, então, a gente já vai tendo, mais ou menos, uma ideia, né, da loucura, que era isso aí, aos poucos, alguns, ali, iam ganhando, um pouco de, de coragem, né, iam ganhando, um pouco de coragem, e diziam, não, eu vou sair, tinham pessoas, teve uma garota, que falou, olha, vocês podem, não me querer em casa, mas eu estou indo embora, quem não quer mais, estar na casa, de vocês, sou eu, eu estou saindo desse lugar, acho que ela já tinha feito, 18 anos, então, cada pessoa, ali, tem uma história, mas todas, ali, tiveram a vida marcada, exatamente, por essa academia, por esse local, e esse local, ele era desse Robert, porém, tinha vários outros donos, por exemplo, tinha um cara, que chamava Ken Ken, e era o cara, que por exemplo, dava os diplomas, inclusive, de ensinos, de ensino médio, e esse cara, ele, ele tinha um diploma, que teria sido segurança, de uma clínica, para jovens, tá, então, ele saiu de lá, e foi direto, ser ali, o diretor, o responsável, por essa academia, que funcionava, então, em Nova York, para esses jovens, então, ele era o bambambam, e o cara, não tinha nada, não tinha um estudo, não tinha absolutamente nada, e eles tinham apenas, um professor licenciado, tá, o restante ali, eram só pessoas aleatórias, e o que eles aprendiam, era quase nada também, além de tudo isso, eles não podiam olhar, para as janelas, gente, era uma situação, tão absurda, mas tão absurda, que era como se eles, ficassem ali, imaginando, o que eles poderiam fazer, para atormentar, a vida daqueles jovens, aí, durante o dia, e a coisa toda, foi sendo levada ali, para um nível, esses jovens, conseguiram ir contando, e saindo, alguns tiveram que terminar, o programa, tá, depois que eles tentaram, fazer a rebelião, que não deu certo, muitos chegaram à conclusão, que não, era melhor terminar o programa, e tudo isso, era degradante, a Cat, ela não precisou terminar, porque aos poucos, ela conseguiu, pedir ajuda, para a família, que tirou ela de lá, porém, ela tinha medo de voltar, ela volta, então, para a casa do pai, mas ela ficava ali, muito tensa, até fazer 18 anos de idade, porque ela tinha medo, porque uma das colegas dela, de lá, das colegas do lugar, teria conseguido sair, porém, ela ficou um tempinho em casa, e a mãe colocou lá de novo, então, ela ficou com medo, talvez da madrasta, né, quem sabe, então, ela foi tentando ali, se segurar, até o dia, deixou ali, não reclamava muito, não confrontou o pai, até fazer 18 anos de idade, daí, para frente, ela começou, a tentar recolher, tudo que ela podia, sobre o lugar, porque ela queria mostrar, para o pai dela, tudo que ela passou, e ela fez isso, de uma forma ali, bem nível hard, para vocês terem uma ideia, só o tempo, que a Cat ficou, que foram 15 meses, a Cat ficou 15 meses, e a gente está falando, de 15 meses, para uma pessoa, que tem 15, 16 anos, gente, isso é muito tempo, mas é muito tempo, nessa idade, e ela fica todo esse tempo, e depois ela encontra os boletos, o pai dela gastou, quase 80 mil dólares, dentro desse período, de tempo, pagando aí, esse local, então, era muito caro, para nada, que era oferecido, para os filhos deles, e eles não tinham a menor ideia, da situação, que os filhos viviam, eles tinham um pijama, e também tinha uma muda, ali, de uniforme, no colégio, e só, não podia ter, o cabelo, não podia estar solto, estava sempre de trança, não podia depilar perna, a gente não podia nada, assim, basicamente, você não podia nem se olhar, no espelho, então, é uma forma, de basicamente, sim, desumanizar, todas essas pessoas, de sensibilizar, todas essas pessoas, para que tudo acontecesse, e ninguém reclamasse, e a gente sabe, por exemplo, teve um aqui, que foi preso, por ter colocado a mão, nessas pessoas, e sabemos as idades, não é mesmo, não queremos derrubar o vídeo, então, isso acontecia, lá dentro também, só que acontecia também, com os meninos, acontecia com as meninas, só que quem tomava contas, de meninos, homens, quem tomava contas, de meninas, mulheres, então, não é só, quando a gente fala, desse tipo de coisa, não é só sobre homens, também tinham mulheres, que faziam isso, situação delas, foi muito difícil, até porque, nessa hora, o que que acontecia, muitas vezes, também, tinham homens, tá, vigias homens, que iam fazer revista, nelas, que iam lá, assistir elas, usarem o banheiro, ficavam lá, como guardas, então, todo tipo de coisa, poderia acontecer, nesses lugares, e, sinceramente, a gente nem sabe, quanto não pode ter acontecido, porque a raiva, que a Cat tem, até o dia de hoje, ela busca, porque ela já encontrou, escolas, funcionando dessa mesma forma, mandando as pessoas, levarem seus filhos, e encontrou, inclusive, uma pessoa, dando uma palestra, e ela quer, que a pessoa, responsável por tudo isso, ela acabe sendo presa, dizem, que o tal Robert, saiu fora, tá, dessas escolas, eram várias escolas, México, República Tcheca, tinha também, na Costa Rica, tinha em vários lugares, vários lugares mesmo, e aí, ele foi fechando aos poucos, só que, quando você procurava responsabilizar, sempre era aquilo, né, tinha uma empresa por trás, outra empresa por trás, outra empresa por trás, você nunca chegava, ao verdadeiro dono, nunca chegava, inclusive, ele já tinha feito de um jeito, que ele era o dono do projeto, então, as pessoas, elas pagavam por aluno, para ele, e todo o resto, ele ficava com o dinheiro, então, ele recebia 75 dólares, por aluno, então, vocês imaginem, aí, num nível de, pelo menos, aí, umas 10, 12 escolas, dessas aí, que ele abriu, ele recebendo, esse valor de dinheiro, por cada aluno, era muito dinheiro, para vocês terem uma ideia, tá, a Cat, ela descobriu, uma das escolas, funcionando em Utah, que acontece da seguinte maneira, você adota, um filho, você sabe que nos Estados Unidos, a adoção, ela pode ser um bom negócio, você adota muitos filhos, e você recebe cheques, do governo, ali, para criar, então, você coloca ali, aquela pessoa, numa situação, que não é muito favorável, sem as necessidades básicas, poucas pessoas ali, vão fazer qualquer tipo de vistoria, e você recebe cheques, ali, do governo, que você pode ficar para você, seria basicamente isso, então, essas pessoas fazem o que? Elas ligam, então, para essas escolas, e dizem o seguinte, eu não estou me dando bem com ele, ele está muito rebelde, ele está falando palavrão, eu estou com medo que ele acabe, se tornando um delinquente, e ele é adotado, e aí, a pessoa diz o seguinte, fala, você recebe cheque do governo? E a pessoa, ela diz, recebo, então, eles fazem todo o esquema certinho, porque tem desconto, para as pessoas que colocam filhos adotados lá, e que tem essa questão toda do programa, do governo, de receber esses cheques, só custa 300 dólares, então, você imagina, se custando 5 mil dólares, era do jeito que era, você imagina, como é, então, custando 300 dólares, você foi no sistema de adoção, levou para casa, e você leva para esse lugar, então, a coisa é muito séria, funciona desse jeito, até os dias de hoje, a Cat liga no documentário, fingindo ser a mãe, de um filho afetivo, e dizendo isso, e a mulher já falando, e ela disse assim, ah, mas eu estou com medo, que meu filho não queira ir, ela diz, não, não tem problema, é só você pagar o transporte, no estado de Utah, isso é involuntário, então, assim, pode ser involuntário, não tem problema, não precisa de explicação, a gente coloca aqui, pronto, então, o documentário em si, é uma grande denúncia, e na verdade, o que acabou iluminando a cabeça da Cat, de ir atrás, e poder desmontar isso aí, tudo, porque ficou muito exposto, ela achou todas as pessoas, que faziam parte do esquema, agora está nas mãos, de quem assistir, fazer alguma coisa ou não, e ao mesmo tempo, eles mostram o seguinte, a gente está de olho, a gente está de olho, conseguimos todos os documentos, eles conseguiram muita documentação, muita mesmo, tinha uma pessoa, um dos jovens, que era responsável por cuidar da documentação, então, quem quis, teve os seus documentos, tinha gente que nem quis, esses documentos, que foram queimados, então, o pessoal queimando, é bem bonito no final, porque eles estão queimando, esses documentos, das pessoas que não querem, só que isso se tornou uma coisa, que a Cat não esquece, a Cat, e aquele grupo de jovens, que está ali, em torno de seis jovens, eles querem sim, que cada um, que participou disso, pague de uma forma ou de outra, então, todos foram expostos, endereços encontrados, agora, quem assistiu o documentário, eles chegaram a falar com autoridades, e eles disseram, olha, a gente não sabe, o que aconteceu nessas escolas, mas quando sair o seu documentário, a gente vai analisar o seu documentário, e a gente vai agir de acordo, aí, com a necessidade, e a Cat disse, pode deixar, o documentário vai sair, você vai poder ver com os seus olhos, e a gente aguarda, para ver o que vai ser feito, e ela está em cima, então, assim, são coisas que são interessantes, de ser mostradas, e ela, acabou indo realmente fundo, ela foi atrás, ela conseguiu nomes, ela conseguiu endereços, se, por exemplo, esse pastor, precisar ser preso, já sabem onde ele está, não são pessoas que estão tentando fugir, e nunca foi, nunca foram pessoas que tentaram fugir, só que eles recebiam uma certa proteção, a coisa foi tão grande, que quem defendia essas escolas, por incrível que pareça, era a esposa do Reagan, né, quando eles começam aí, todos esses projetos, que chega bem no início, teve até uma visita, da própria Lady Diana, que acabou participando de tudo isso, então, você vê ali, presidentes, é importante, ali, pessoas importantes, participando de tudo isso, esses lugares existem, são depósitos de jovens, que você não quer, também, tomar responsabilidade, porque a bem da verdade, é que as pessoas, elas têm os seus filhos, quando eles começam a dar, algum tipo de problema, seria ótimo, se você tivesse um lugar, para você enfiar ele, e você não ter que se preocupar, quando você encontra um lugar, em que você pode fazer isso, e ainda sai, como um ótimo, excelente, maravilhoso pai, aí, você une o útil ao agradável, talvez, esse também, seja um dos motivos aí, para que não se feche, em todas as unidades, porque sempre vai ter pessoas, que precisam esconder, alguns filhos problemáticos, enfiando nesses lugares, que não deixa de ser, aí, um tipo, ou pelo menos, um bom derivado, do que seria, um manicômio, né, um manicômio aí, do século XIX, então, é bem importante, da gente parar e pensar, em tudo isso, que cada época, tem o seu quarto, dos esquecidos, né, antigamente, você colocava uma pessoa, num quarto, e esquecia ela lá, porque o seu filho, nasceu ali, com algum, alguma coisa, que não é agradável, aos olhos dos outros, depois, teve a época, da lobotomia, que fazia com que, as pessoas que tivessem, algum problema ali, para, do lado psiquiátrico, como aconteceu, com a irmã dos Kennedy, que como o comportamento, dela era ruim, fizeram a lobotomia, ninguém nem sabia, ela continua ali, andando, falando, só que a pessoa, está ali, é zumbi, né, então, cada época, tem a sua forma, de contenção, de conter, as pessoas, que não são desejadas, e muitas pessoas, ali, no começo, foi uma ótima saída, mesmo a Cat, que acredita, ama, o pai, também, já percebeu, tudo que ela passou, dá para a gente, entender tudo isso, só que é o seguinte, é visível, também, que ele queria, que ela parasse, de estragar, a vida, que ele estava, começando a ter, ela, de repente, era um incômodo, ali, para a esposa nova, dele, então, automaticamente, quando ele teve, ali, a oportunidade, ela começou, a dar algum tipo, de problema, a pessoa, já está, meio de saco cheio, também, foi um momento, ali, que ele passou, sem ela, até ele se deparar, com o que realmente, estava acontecendo, mas, tinham pessoas, ali, que não, tinham pessoas, que não, e você via, que tinham outras, ali, que tiveram, muito mais problema, que nunca mais, voltaram para casa, nunca mais, voltaram a falar, com os pais, e pior, saíram de lá, para procurar, uma faculdade, para estudar, mas, não tinha diploma, do ensino médio, porque o diploma, que o Ken Ken, acabava entregando, para cada um deles, não valia, de nada, eles tiveram que fazer, Sisu, para conseguir, ter um diploma, para conseguir frequentar, uma faculdade, ou pelo menos, ter um ensino médio, coisa que não aconteceu, com a Kat, porque o pai dela, conseguiu um diploma, de estudos, em casa, só que outros, não tiveram, essa oportunidade, porque eles ficaram, até o final, do programa, então a coisa, foi bem complicada, com esses jovens, claro é, continua funcionando, então por mais, que tenha sido denunciado, por mais, tenha sido falado, por mais, que vários países, tenham fechado, as unidades, eles abrem outras, como aconteceu no México, eles fecharam no México, levaram, os alunos ali, para a unidade, de Nova York, só que acontece, que eles abriram, com outro nome, então nunca se fechava, de verdade, só ia se abrindo, com outro nome, se bobear, essa que funciona, e o tá, continua sendo, das mesmas pessoas, então é um grupo, tá, é um grupo, é um grupo criminoso, fazendo esse tipo, de coisa, e envolvendo, inclusive, aí, essa prática, né, de você adotar, depois você colocar lá, e ficar com cheque, provavelmente, se estava jogando, a 300 dólares, o cheque, deve ser, três vezes isso, tá, então é como se fosse assim, você deixa aqui, paga um pouco, e ainda fica com esse aí, livre para você, e você não tem que aguentar, não precisa tomar conta, não precisa cuidar, da pessoa, que você tirou, e se responsabilizou, em cuidar, então assim, eu fiquei de cara, porque eu sempre imaginei, tudo era muito rigoroso, né, principalmente, quando a gente pega, assim, essa questão toda, de estudo, ensino, e tal, e olha só, o tamanho do problema, e já escutei também, de internatos, porque isso é um internato, internatos, de pessoas riquíssimas, pessoas que hoje, são artistas, e que tinham sérios problemas, desses internatos, então, a coisa parece que não é, também só, porque eles eram, alunos problemáticos, parece que também, é um certo comportamento, que acontece, no seu controle, jovens, e aí, a coisa toda, pode dar bem ruim, então, eu fiquei com sangue gelado, quando falou, dessa questão toda, da adoção, e tal, então, é uma coisa que eu acho, que vale bastante a pena, aí, a gente prestar atenção, eu não duvido nada, que não tenha uma dessa, no Brasil, afinal de contas, tem em tantos lugares, porque não pode ter uma dessa, no Brasil, se vocês acham, que funciona alguma escola, assim, aqui no Brasil, prestem bastante atenção, se vocês já fizeram parte, tá, de uma escola, assim, acham que funciona uma escola, em determinado lugar, que funciona desse jeito, e também eles tinham um sistema, tá, se você indicasse alguém, para colocar o seu filho lá, você tinha um mês de desconto, na mensalidade, isso ajudava, a alimentar, aí, né, esse ciclo, aí, o rendo, que acontecia lá dentro, então, coloca aqui nos comentários, se você tem ideia, de que um lugar desse, funciona aqui no Brasil, eu achei o documentário sensacional, principalmente, porque foi feito, pelas pessoas que passaram, então, isso eu achei, extremamente legal, a Cat, é uma garota maravilhosa, os garotos que estavam lá, são garotos incríveis, mas você percebe, que vão precisar de terapia, por muitos e muitos anos, mas em suma, é isso, tá, uma rede, uma rede muito bem alimentada, de pessoas poderosas, que sempre vão fazer, esses lugares existirem, é um ótimo depósito, é uma ótima oficina, de conserto, de filhos, então, que não consertam nada, na verdade, só conserta, os problemas financeiros, e ajuda também, a inflar, o bolso, desses milionários, então, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, um excelente meio de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, foi.